Ana Maria, tinha a dona e não sabia Mas quem diria, pra bem dizer Sem querer, mas derrubou a conclusão Solução, foi confundir o coração Daí então, fiquei na vida de ilusão Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor Você, Santa Maria Que dá fé ao seu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, quanta alegria O seu querer beijar a sua boca, ser de você O seu querer beijar a sua boca, ser de você Oh, vida legal Santana o cantador A sua boca, ser de você O seu querer beijar a sua boca, ser de você O seu querer beijar a sua boca, ser de você O seu querer beijar a sua boca, ser de você Obrigado.